Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E um vídeo muito especial, por sinal, porque vamos jogar pela primeira vez o jogo Dolmen Esse game que vocês vão ver hoje, né? É o primeiro game de um estúdio, Massive Works Studio, é um estúdio brasileiro É o primeiro game dos caras E, mano, pelo trailer que eu vi, pelo gameplay da galera que teve acesso, acho que ano passado Eu pirei, eu tava louco pra poder experimentar E realmente o game vai sair agora no próximo dia 20 de maio Em todas as plataformas, vai tá saindo pra Xbox, Series, One também Quer ver? Deixa eu até pegar aqui a listinha pra não falar besteira pra vocês Mas eu acho que sai pra todo mundo, ó Isso mesmo, ó, ele vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC, galera No próximo dia 20, mano Se vocês gostarem, mano, já vai lá, dá uma olhada porque é jogo nosso É jogo BR Muito obrigado, né? Toda a equipe responsável lá do 3N Media Que encaminhou o game pra mim, pra que eu pudesse testar e tal Fiquei muito feliz, não esperava, fui pego de surpresa Obrigado, galera Vocês são um monstro E vamos lá Vamos prestigiar Vamos conhecer Vamos ver qual é que é a desse game aqui, tá? Peço pra vocês, por gentileza, que deixe já, né? O like, por favor Ajuda muito o trabalho que a gente faz E vamos dar uma olhada aqui, galera Ó, Domen Acho que é assim que fala, né? Domen Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se tem legenda Que é legal deixar a legenda pra vocês, né? Ó, a legenda tá ligado Beleza Modo... Opa, modo qualidade Modo gráfico Tá, depois a gente vê isso aí Áudio, texto português Dublado? Será? Dublado? Pelo jeito é dublado Pera aí Alô, som Aí, pera aí, galera Só arrumando aqui meu mic Alô, 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 som Testando Alô É, eu acho que é agora Alô, 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 alô Tá, vamos lá Eu acho que agora Ficou ok Tá, vamos lá Ahn... Nome Pera aí, o que é isso aqui? Calma, 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 calma Calma, Calil Você tá muito desesperado, cara Feminino Masculino Ahn... O arsenal É o tipo de... É o tipo de boneco, né O tipo de personagem Que eu vou utilizar Tá bom Entendi 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 Ahn... Espadão É da hora, né, mano Mas, cara Escudo E agora, hein, galera Eu acho que esse aqui Vai ser mais um esquema, hein Híbrido Eu acho que o híbrido Vai ser o esquema, mano Aí, o que que é isso aqui, hein Ah, o traje A roupa... A cor do traje Cara, eu vou deixar um vermelhão, galera O que que é isso aqui, hein Detalhes Tá Você tem certeza Sim Quero Dolmen é um cristal cuja radiação possui propriedades interdimensionais Esse cristal torna as membranas que separam os universos mais finas Fazendo com que diferentes realidades colhidam Uma fissura interdimensional apareceu na estação de mineração em Ravion Prime E toda a instalação foi infestada por criaturas e sabe-se lá o que mais Precisamos conter os efeitos dessa catástrofe antes que seja tarde demais Sua missão é ir para a estação de mineração em Ravion Prime Exterminar as criaturas e trazer amostras e cristais Para que possamos estudar meios de conter incidentes futuros Você será teletransportado para a estação Providenciaremos suporte tático Mas uma vez dentro da estação, você estará por conta própria O teletransporte será turbulento devido à interferência Contamos com você para conter essa crise Preparando o teletransporte em 3, 2, 1 Bem-vindo a Ravion Prime Eita, mano Pelo que eu dei uma olhada nos gameplays, galera Do pessoal que testou ano passado É um... é um... Souls-like, mano O que houve? Alguma coisa interferiu com o teletransporte Nunca vi leituras como essas Tem certeza de que estou no lugar certo? Se as leituras estiverem corretas, você está na área de descarte Nos mantém informados sobre seu progresso Eita, mano Beleza, beleza Bonito, cara Olha aí, galera Bonito Olha o nosso boneco Beleza Oxi, o que eu fiz? Eu recarreguei Bom, já fiz besteira Mas vamos lá Ah, beleza Cura Para curar-se Consome energia diretamente da sua barra de energia Beleza Ah, o que é o... É o R1 e R2 E eu estou jogando no PS5, galera E tem... Mano Tem interação com o Dual Sense, mano Cada batida que ele dá, eu sinto Ó, o verdinho ali É a estamina, cara Tá A gente viu o lance da cura Beleza Tá, os ataques Ok Ah, travar no inimigo Beleza Ó, o escudão Beleza E eu estou jogando Eu estou jogando Eu estou jogando, eu acho que no modo qualidade, né Que tem uns Ray Tracing ali, ó Tem uns... Um espelhamento Ah, para correr É L3 Tá, estou gostando, mano Vamos lá Ah... Ah, o bloqueio Ah, será que é Perry também? Pera aí Tá Bateria Para usar a bateria e recarregar a energia Ok Boa Ó, o boneco fica sujo, cara Aí, que legal Tá Puts, caímos no meu lugar Nossa, voltamos Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Tá, o caminho Será que é o caminho? Não, é aqui, ó Ah, o disparo Disparo Disparo, disparo Legal Ah, tem o disparo O lento O rápido, quer dizer E o que Solta uma energia maior Tá, beleza Tá Beleza Beleza, jogo Vai me ensinando aí Encontrei um transmissor Enviarei um sinal Veja se pode sincronizar Decodificando Deixa eu descer um pouco A minha câmera aqui Aí Beleza, vamos Ah, pode me teletransportar Pra algum lugar Deixa eu ver um esquema Aqui É Cadê, 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 cadê Cadê Ah, obviamente, né, mano Ó, ó Fluidez Nossa Agora sim Nossa, velho Agora ficou bom Olha aí, galera Modo fluidez É o que há, mano Só que daí Perde alguns detalhes Pelo que eu entendi Aqui Né, sacrifica Alguns detalhes Gráficos Bom Fluidez É fluidez, né, mano Vamos lá Eu sei que aqui Ah, o lugar Ok Ok, ok, ok Nada Ó, cansou Energia Beleza, mano Vamos lá Beleza Pra correr Me ensinou a correr aqui Mas vamos Não tem pulo Pelo jeito Sai, Pedro E se eu vim correndo Opa, peraí, peraí, peraí Ah Se eu vim correndo Eu consigo dar uns golpezinhos Tio Nai, ó Beleza Não corre muito Não Eita, pega Ai, 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 ai Ô, olha Olha Legal Eita, mano Morri Legal Linha do tempo Linha do tempo apagada Vamos 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 Ó, detonar esses daqui Primeiro Que aparentemente Aparentemente São os mais Fraquinhos Ai, caramba Puts Puts, putz, putz Não, não, não Não, não, não Ah, morri, mano Nossa, morri Morri Não, cara Nossa, ele demora Pra Pra carregar A barra de vida, né Não Beleza Vou pegar o jeito Vambora Ó, já tô com a vida cheia ali Só que eu fiz a burrada Aquela hora De não matar o maluquinho Que tava ali em cima Ó Tem que pegar aquele ali, ó Aquele Tio Spalbers ali, ó Foi Cadê o que tava aqui, ó Congela, congela Congela, congela Foi Vem aqui, safado É a arma de congelar, cara Então, aqui Não, não, não Nossa, cara O que você fez? Sai daí, sai daí Meu Deus do céu Cara, recarrega Cara, recarrega Vai, 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 vai Isso, isso Não deu Não deu Rapaz Que baguinho chato Ah Ah Eu viajei, mano Isso aqui não é pra vida Não Tava achando que isso aqui Me ajudava com vida Ai Morri, mano Rapaz Caramba Olha o joguinho brabo, mano É uns casulinhos ali Eu não posso mexer com eles Caramba, Kalil Yes Souls, né, galera Os bichinhos guardam tudo Beleza Foi Aí tem uns erroelinhos aqui Cara, tira muita vida, mano Cê é louco Eu queria ir ali agora Mas eu não vou não, mano Cê é doido Preciso achar um bagulho pra Ah Agora eu vou Nossa, mano Ah, mentira Ah, mano Vou morrer de novo Esse bicho Sai Sai Gente Eita bigorna Tchau Tchau Tá, morreu. Ah, vocês viram ali? Linha do tempo restaurada. É a mesma coisa das almas, eu acredito, né? Tá, tá falando aqui o que eu já aprendi. Nossa, mano. Sai, 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 sai. Pronto. Ó, eu tô com veneno, cara. Os casulinhos ali, tem que tomar cuidado. Pegamos um cristal. Tá, tá, tô com veneno. 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 Tá, 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 tá. Ah, cara Cada vez que a gente pega esses fragmentos De Domen Dá pra ver o que aconteceu Nossa, foi uma treta Braba ali Reator Tá, beleza Ô, louco Que legal Nossa, morri Meu Deus do céu Morram Morri Caramba, velho O jogo é difícil mesmo, cara E o triste é que essas Como eu falei pra vocês, volta ali Da onde tava Da onde a gente teve a nossa bonfire Digamos assim Isso aqui é tipo um escudo De proteção, algo assim Ah, não Ele congela também Aumenta o ataque e tal Legal Ah, o veneno não, cara Facilei grandão, hein E aí Um Um Amém Além Vamos com calma. Ó, vem uns daqui, mano. Nada a ver. De onde você veio? Por que você veio? Beleza. Energia. Ó, ruim é esses bagulho que fica atacando esse Bragg Nights aqui, ó. Olha lá, ó. Putz, cara, eu não... Usa energia, usa energia, usa energia! Meu Deus! Meu Deus! Agora foi. Nossa, tô enrolado. Veneno de novo, ó. Nossa, cara. Na moral. Corre, corre. Aqui, ó. Beleza. Caraca, velho. Que treta majestosa. Que que é isso aqui? Ah, elevador. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver o que é isso aqui antes. As primeiras amostras de cristais dome... Tá, não faz nada. Então, bora. Tá bloqueado. Putz, eu vim aqui de besta, cara. Deixa eu ver uma coisa. É... Putz, eu não tenho nada de equipamento pra trocar, pra usar. Tá bom. Tá. Como é que é? A maioria tem fraquezas específicas para você explorar. Mano, eu já vou arrebentar aquilo ali agora porque eu sei que vai vir pesar em mim, mano. E aí, bestão? Capota aí. Uh, tem outro ali, ó. Eu vou... Eu vou descer a linha. Não vou chegar lá, não. Ó. Mano. Aí vai vir um. Ah lá, ó. Nem precisou, ó. Então o jeito já é mirar nos bagulho daqui, ó. E já ir fazer o estrago. Nossa, mano. No gatilho do Dual Sense está muito legal isso aqui. Sério mesmo. Aí. Pronto. Temos bagulho grudado no... Grudando no chão. O que eu tenho que fazer, mano? Eu não consigo craftar esses negócios? Pera aí. O que é isso aqui, mano? Para trocar, será? Não tenho nada, mano. Mas eu acho que depois, em algum momento, a gente vai trocando as coisas, cara. Estragem, alguma... Bom, não sei. Vamos embora. Ó. Ó os Tio Desperber ali, ó. Toma um Tio Desperber. Aí. Tem outro lá. Ai. Ok. 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 Consegui sincronizar o sinal com a espacionave Zoan. Este Driller é um VIP. Ele nos ajudou a contornar a interferência. Vou teletransportá-lo para a nave. Agora você pode usar os transmissores para se teletransportar para a nave. Maravilha. Ó, meu boneco fala. Que maravilha. Tá. Chegamos na nave. As amostras que você coletou no campo mostram cadeias de polímeros de alta densidade. E uma tecnologia intrigante. E uma tecnologia intrigante. Você deve ser capaz de incorporar a tecnologia à sua com o sintetizador. Armaduras. Olha essa do canto aqui, mano. Ô, quero ela, hein. Mentira, que aqui eu só mudo cor, mano. Mano, não. Colocar essa cor aqui. Confirmar. Ó. Brancão estiloso, né? Pô, mas eu gostei daquela do canto, hein, mano. Que louco. Ah, será que aqui eu mudo estilo também? Pera aí. Acho que não, né? Acho que não. Não, não muda estilo, não. Tipo, se eu quiser usar o espadão agora, tá ligado? Alguma coisa assim. O que eu faço aqui? Acho que eu poderia escolher alguma coisa, né? Não sei. Opa. Ah, os atributos. Ah, legal, 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 legal. Cara, eu vou aumentar a minha força, porque eu preciso de força. Energia. Ah, legal, legal, legal. É RPGzão mesmo, galera. Vamos lá. É RPGzão, tipo Souls mesmo. Mesma pegada. Mas eu queria ver o que significa isso aqui, mano. Cara, se eu não me engano, eles mandaram um código de uma DLC também, mano, pra pegar. Não sei se é traje. Pera aí. Vou fazer um corte aqui rapidão. É, eu tentei aqui agora, pessoal. Não sei o que aconteceu. Acho que o código não é mais válido. Sei lá, enfim. Usar o meu código. Não sei. Vamos lá. Subir. O que é isso aqui? Eita, pega. Que susto, mano. Tá bom. Cara, é grande a nave, mano. Ó, deixa eu ver. Se eu colocar... Modo qualidade. É, muda um pouco, ó. Já tem, ó. Ó, já tem uns raytraces ali na parede. Tá vendo ali, ó? Ó. Ó o raytracezinho ali, ó. Tá vendo? Meu boneco, ó. O jogo claramente fica mais lento, né? Mas tem reflexo pra todo lado. Pena que fica muito lento. Que era pra ter alguém dirigindo, não era não, mano? Ó, mostrando os bichos que eu enfrentei lá, ó. Posso subir, não sobe. Posso entrar, não entra, banheiro. Ah, os lugares que eu passei. Teleportar pro depósito. É, aqui é onde a gente parou, né? É... Só um momentinho, guys. Vamos. Esse negócio aqui, cara... Deixa eu... Pera aí. Ah, tá. Ele... Aumenta o ponto. Como é que é? Caramba, eu tinha... Eu tinha escolha? Eu escolhi o humano. Dava pra mudar? Que louco. Bom, depois a gente vê isso aqui numa outra run, né? Tá ok, vambora. Não dá as costas pro bagulho, cara. Beleza. Como é que é? Pera aí. Ah, não pode separar. Opa, mudou. Apareceu o inimigo novo, hein? Calma cá. Caramba, velho. Cara, o bagulho é rápido, mano. Vixe, cara. Tem um monte. Ah, ai. Ah, para, mano. Ah, para, mano. Rapaz. Cara, eu vou sofrer. Nesse game eu vou sofrer. Eu estou tevendo. Claro que está bloqueado. Caramba. Ah! 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 Vamos lá. Caramba, mano. O boneco não pula, mano. Onde eu vou? Olha, ele faz isso aqui e tal, mas ele não pula, mano. Não sei, mano. O negócio era passar aqui, mano, mas não passa. O negócio era passar aqui. Beleza. Já tem um mequetrefe ali. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba, tem esses daqui, verdade. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso quebra. Sai. Mano. É brabo, é brabo. Puta, mano. Puta, mano. Tem uns bagulho ali, ó. Uma dúvida. Uma dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora parece de tudo aqui. Meu Deus. Ah. 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 Agora, parece de tudo aqui. O boneco ele tá muito fraco, cara. Que isso? Caramba, esse maluco morreu. Galera, eu tô gostando do jogo, mano. Sério. Ai, ai, ai. Quero ver a hora que chega a boss, mano. Tô apanhando. Opa, o que tá vindo atrás? Puta, ali embaixo. Nossa, que louco. Caraca, que louco. Meu Deus, cara. Dois. Sai pra lá. Cara, eu não consegui escapar disso, mano. Ai, que louco como ele morre. Ai, caramba. Tem mais um aqui, peraí. E eu não tenho mais energia. Que legal. Nossa, eu não tenho mais nada. Aí a gente corre, né, mano? Você é louco. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai. Nossa. É um alienígena. Outro tipo. Vixe. Vixe. Mas tá aí, galera. Este é Doom Man. O Souls-like espacial brasileiro, galera. E ó, tá, tá da hora, mano. Sem contar que realmente faz jus aí ao Souls-like, né? É bem difícil. E eu acho que vai ser um game muito da hora pra gente poder estar trazendo em live. A gente poder estar jogando juntos, né? Obrigado mais uma vez à equipe por ter me enviado. Meu, gostei demais. Parabéns pelo trabalho. E espero que o game faça muito sucesso, porque merece. Galera, deem uma olhada, deem uma chance para Doom Man na plataforma que você procura jogar, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Comentem se vocês querem esse game em live, que vai ser um prazer trazer pra nós berrar, sofrer junto, tá bom? Beijão. Até mais. Tchau, 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 tchau.